Para que você possa excluir a forma de pagamento cartão de crédito na Shopee É muito simples, basta seguir o passo a passo de DPC Tutoriais Entra aqui na parte inicial da Shopee, no canto inferior direito, nesse bonequinho EU Após ter entrado aqui, você vai buscar nessa engrenagem de configurações E vamos aqui em contas bancárias e cartões Pronto galera, chegando aqui você vai na opção, eu aqui embaixo tenho uma conta bancária Que é para receber dinheiro, isso aqui você não tem nada a ver Mas na parte que interessa a vocês é aqui em cima, cartão de crédito Você clica no cartão que você quer remover, no meu caso eu tenho somente o Nubank Eu clico aqui nele, pronto, depois de clicar nele, só é clicar aqui pessoal, apagar Ele vai pedir a senha né, que você usa para fazer login no seu aplicativo Se esqueceu aí já era, bota a sua senha, clica em continuar Pronto, cartão de crédito deletado, dá um ok, vou voltar para que vocês vejam pessoal Cartão de crédito não tá mais, beleza? Se eu te ajudei, deixa o like, se inscreve no canal Para fortalecer DPC Tutoriais Tchau 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 Tchau